Música Muito bem meus amigos, com muito prazer, com a mesma alegria de sempre, estamos aqui mais um domingo fazendo o meio de campo com muita responsabilidade. Claro, sempre esperando a sua participação conosco, a sua mensagem é muito importante, a sua crítica, o seu elogio, o seu abraço aqui para o meio de campo, pra nós é fundamental. E mais uma vez, quem está conosco para receber, para interagir com vocês, essa simpática e bonita senhorita. Obrigada, Juan, boa noite, boa noite a todos. Você tem uma história bacana que viveu no Mineirão? Manda pra gente. Nosso e-mail é o www.meidecampo.com.br Ou pelo Twitter, arroba Meio de Campo, e também pela nossa fanpage no Facebook, www.facebook.com.br Meio de Campo, espera a sua mensagem. Muito bem, vamos bater mais um recorde hoje? Vamos, pode mandar. Manda lá gente, vem pra cá, vem conosco, né? Sim. Muito bem, meus amigos, eu estou hoje numa alegria muito grande, porque recebo aqui três personalidades pra mim, né? Dois colegas que já participaram comigo em outros programas há muitos anos, e um ídolo. E aliás, por que eu vim de amarelo hoje? Me respondem, por que eu estou de amarelo? Pra homenagear Raul Guilherme Plasma. Prazer. Que alegria, que prazer, que honra pra nós. Eu fico feliz também, muito boa noite, um grande abraço a todos aí, obrigado pelo convite, é uma honra pra mim. Aliás, nós nos conhecemos há tantos anos. Tantos e tantos anos. Estamos contemporâneos do Mineirão, que faz cinquenta anos, mas nós fazemos um pouquinho mais que ele, né? Aliás, você faz mais um ano de vida agora em setembro, dia vinte e... Vinte e sete de setembro. Vinte e sete de setembro. Não vamos falar idade, não que nem a minha, nem a sua. Não. Mas se eu chegar na sua idade, do jeito que você está, vou te falar uma coisa, viu? Obrigado, como diz a moçada, você está muito bem, parabéns. É, a gente, quando se pratica um esporte, né, você faz alguma atividade física, não precisa ser futebol, qualquer outra coisa, ajuda bastante, né? E se você chegou ao Mineirão, o Mineirão tinha um ano de idade. Tinha um ano de idade, por aí, mais ou menos isso. Você me pegou no colo. Ele me recebeu no colo. Eu era menino. Muito bem. Conosco também, os jornalistas esportivos, o Paulo Azeredo, da Rádio Inconfidência. Que alegria, revelo, meu caro. Tudo bem, Orlando? Agora, papai novinho. Isso, papai do Pedro, né? Do Pedro. Está lá em casa agora, nos assistindo, com certeza. Boa noite, boa noite, Raul. O nosso companheiro também, o Guiote. Estamos aqui para bater um papo sobre o futebol de Minas, que teve uma rodada quase boa, vamos dizer assim, né? Porque faltou a América também cooperar com a gente nesse final de semana. Vai me embala aí, me diz sobre a vitória do Galo. Atlético fez um jogo, Orlando, que não foi dos melhores, não. O próprio Levi disse, né? Que ele não gostou nada do jogo do Atlético contra o Vasco no Rio de Janeiro. Mas venceu, e isso é mais importante, né? Teve uma semana muito conturbada, principalmente depois do jogo do meio de semana, que acabou vacilando e perdendo para o Atlético Paranaense. E aí, fez um jogo, vamos dizer assim, de razoável para ruim. Ainda assim, para ganhar do Vasco, é muito ruim, é o suficiente, né? Muito bem. Marcos Guiote também é uma alegria muito grande revê-lo agora aqui conosco na Rede Minas, no meio de campo. Seja bem-vindo. Obrigado, Orlando, um abraço para você, boa noite, abraço a todos. Prazer estar aqui também. Pode mandar aí, falando do Cruzeiro, essa vitória de hoje, 5 a 1. Já tem torcedor de Cruzeiro achando que o Cruzeiro vai disputar o título, cara. É, hoje ficou todo mundo, torcedor, mais de 40 mil pessoas no Mineiro. Olha aí, todo mundo saiu perguntando o que aconteceu com o time, né? Eu acho que mudou da água para o vinho. Mas é muito cedo para dizer o que vai ser o Cruzeiro ainda daqui para frente. Só que foi uma apresentação de gala. Para mim, o melhor jogo do Cruzeiro no ano foi muito bem o Cruzeiro. Em alguns momentos, lembrou o Cruzeiro de 2013 e 2014. Está exagerado, não? Não, não, não. O jogo de hoje, não. Porque o Cruzeiro fez dois gols no primeiro tempo, três gols no segundo tempo. Teve oportunidade para fazer mais uns três ou quatro, né? Então, assim, foi um jogo onde o Cruzeiro atacou muito, defendeu muito, correu muito, armou, criou, teve oportunidades. O Cruzeiro hoje só não fez chover no Mineirão. Foi uma partidaça do Cruzeiro. Só que, assim, tudo bem, o torcedor pode ficar empolgado. Mas é preciso ter um pouco mais de cautela para ver o que vai ser daqui para frente. Vou aproveitar a oportunidade para mostrar para o nosso telespectador, em especial, claro, para o torcedor do Cruzeiro, como é que foram os dois primeiros gols do Cruzeiro. Vamos ver. O Ida pegou. Bateu firme. Esse já foi o segundo. Esse foi o segundo gol, é verdade. O primeiro foi aos três minutos, meu amigo. Então, não foram os dois gols. Foi o segundo gol. Eu li errado, li dois gols. Só o segundo gol. Muito bem. Então, daqui a pouquinho, você vai ver tudo, todos os detalhes desta grande vitória do Cruzeiro. E, claro, verá também nos próximos blocos a vitória importantíssima do Atlético com o empate hoje do Corinthians jogando contra o Palmeiras. Então, com isso aí, claro, diminuiu a diferença. Agora são apenas cinco pontos. Era um certo para o cinco. Mas, meus amigos, Mineirão fez ontem 50 anos. Mineirão de um palco de muitas alegrias, algumas tristezas. Antes de chamar a matéria, eu quero que o Raul nos conte aqui. Raul, você é saltosista? Não, a gente tem boas recorações, né? É bom lembrar alguma coisa do passado, né? Claro que não há comparação. Mas o que você diz do Mineirão do passado e do Mineirão atual? Ele está de roupa nova, né? Eu acho que ele, acho não, com certeza absoluta, ele está mais adequado aqui à nossa época, né? Nos anos 60 e 70 e até os anos 80 e 90, ele tinha uma estrutura que recebia muito bem, sempre foi muito importante, é um estádio muito bom, né? Mas agora ele está, ele é um estádio que, sabe, se modernizou bastante, oferece condições para que você fique muito mais confortável dentro dele, né? Então, ele se modernizou como tudo na vida, você tem que se reciclar, você tem que se reinventar. E o Mineirão, ele continua com aquela aparência externa que é uma coroa na realidade em cima, né? Então, vai ser sempre o Mineirão, independentemente de ter trocado de roupa ou não, ele é o estádio excepcional. Jogo mais importante que você fez lá. Você é o terceiro colocado na relação dos jogadores que mais atuaram lá, você sabia? Eu joguei... Tem Nelinho em primeiro lugar? Tem Nelinho, eu não sabia, sim. Tem Nelinho, segundo, eu até anotei aqui. Deixa eu ver, jogador que mais atuou. O Nelinho, o... Zé Carlos, pode ser? Não, o Raul tem em terceiro lugar. Acho que o Raul está por aí, né? Raul é um artilheiro. Você fez dois, nove e meia, 296 jogos. É. É, não, é... Foram jogos espetaculares ali também, nós tivemos vários encontros. O primeiro, que foi um encontro importante contra o Santos na Copa do Brasil, que hoje é reconhecido como um campeonato brasileiro. Aquele seis a dois, né? Que foi espetacular, com cinco a zero no primeiro tempo. E depois teve um encontro contra o Bayern de Munique, também um zero a zero, né? Por mais que aquele resultado não tenha nos dado o título, né? Nós perdemos o título. Mas foi um momento histórico, porque o Cruzeiro fez uma partida muito boa, o Bayern da mesma forma. Então, nós oferecemos um presente espetacular ao público, de mais de 115, 120 mil pessoas. E o Bayern era a base da seleção, campeã do mundo, né? É verdade, era. Tinha o Sepp Maia, tinha o Schozenbeck, tinha o Beckenbauer, tinha o Gerd Miller, artilheiro da Copa do Mundo, né? Então, o público ficou encantado. A ponto, e não é exagero nenhum, de que quando terminou o jogo, teve uma festa. Parecia até que o Cruzeiro não tinha, não havia deixado de escapar. Porque foi um momento espetacular. Todo mundo aplaudindo, quer dizer, houve uma mistura, né? Por causa da qualidade, das presenças espetaculares que ali estavam. Mas todo mundo, né? Nesses 50 anos do Mineirão, todo mundo fez essa pergunta para o pessoal mais famoso aí, que me viu realmente a história do Mineirão. Qual foi o seu jogo mais importante? Eu acho que é difícil você eleger um, né? Eu vou perguntar para você, então. Qual foi a maior lembrança que você tem? Qual é a maior lembrança? Pois é, é difícil dizer uma. A primeira vez que você entra no Mineirão é fantástico, né? Eu, quando entrei a primeira vez, eu me lembro. Foi no final de campeonato mineiro, trabalhando inclusive pela TV Minas, como repórter, né? Aí me mandaram fazer uma reportagem da final do campeonato. Eu cheguei, tinha Cruzeiro e Atlético. Eu fiquei atrás do gol, né? E o Careca fez um gol, assim, quase me atropelou para pular uma placa, né? Então, para mim, foi fantástico. Paulinho. Agora, só para dizer assim, os grandes momentos, como trabalhante, a Libertadores do Cruzeiro, a Libertadores do Atlético, a Copa do Brasil, essas competições. Quando é decisão, o Mineirão, assim, ele se enche de energia, assim, positiva, e que é muito gostoso. Eu estava também no 7x1, né? É verdade. Para você, qual foi o seu momento maior no Mineirão? Você está jovem ainda, menino, mas já tem história para contar. É, tem alguns jogos também que foram grandes jogos, né? Eu acho que dos mais recentes, o bicampeonato do Cruzeiro agora, né? Campeonato Brasileiro. Foram vários jogos, o time do Cruzeiro montou uma grande equipe, e a Copa Libertadores, que o Atlético venceu também, contra a Olímpia. Foi um jogo sensacional também, desses mais marcantes, né? Ok, eu vou me abster, não vou contar, porque são tantas histórias que eu tenho. Vamos contar uma daqui a pouco. Mas, Mineirão, palco de muitas alegrias e algumas tristezas. Sem contar os muitos clássicos nacionais, o gigante da Pampulha recebeu cinco finais de Libertadores, um Mundial de Clubes e uma semifinal da Copa do Mundo. Esta, nós até gostaríamos de esquecer, evidentemente. Mas nós vamos relembrar. Em nossa série, você vai conhecer quantas histórias, quatro personagens que contam um pouco do que representa esse nosso templo do futebol. Na primeira, os repórteres Andresa Brito e Paulo Zanã apresentam uma figura fantástica, meu grande e querido amigo Zé França. Eu saí da zona rural da minha cidade de Papagaios e fui ser o responsável pelo escritório de obras. As obras iniciaram em 60. Eu já não estava aqui. Eu ainda não estava aqui. E a partir de 61, de 9 de março de 61, eu cheguei e fomos dando o prosseguimento. Mas nós não tínhamos recursos. Até que o governo, o então governador Magalhães Pinto, liberou a verba. 62 tomou o impulso. Aí nós já trabalhamos com 3 mil homens, 24 horas por dia. Aí não parou mais. E o dia da inauguração nós já trabalhamos ainda, ajudando a tirar o escoramento, hein? Teve um artrólogo de contagem que falou que o estádio ia cair. Para muita gente, o estádio não encheu, não lotou no primeiro jogo. E veio muita gente falando, não vai no estádio, não. Publicou nos jornais, no rádio, na televisão, que a pessoa não viu no campo que o estádio ia cair. Nem terremoto, joga no chão, viu? Um acervo também dos jogos que só o Mineirão tem. Um arquivo com todos os times que jogaram aqui, com aquela pasta suspensa, tudo na ordem alfabética, tudo organizado. Aquele jogo que eu conseguia ver alguma coisa, pra mim era emocionante. Só de eu dar uma olhada, uma visão assim, panorâmica, ver um estádio com mais de 100 mil pessoas, todos vibrando, todos satisfeitos. E eu saber que eu era um que estava trabalhando em prol pra aquelas pessoas terem aquela satisfação. Tem vários torcedores que criticam, que eles preferiam ser um estádio antigo ainda, sem cadeira, hein? Com as arquibancadas de cimento. Mas eu não. Eu, do ponto de vista meu, fui a um estádio moderno, e eu me honro de estar aqui, como eu já disse. O palco está pronto. Bem feito. Só faltando os artistas. Muito legal. O José França, ou o Zé França, como é conhecido por todos nós, ele sabe tudo do Mineirão. Qualquer coisa que você queira saber da história do Mineirão, em algum jogo importante, está na cachola dele, está na cabeça dele. Mas, vou contar uma história aqui. O primeiro jogo que eu fiz, lá no Mineirão, eu fui, estava como repórter volante, que era chamada, que ele ficava no meio de campo, trabalhava na rádio Guarani, Guarani AM, antiga. E eu fui entrevistar um jogador da Esportiva de Guaxupé, que havia vencido o Cruzeiro. Era uma coisa incrível naquela época. Venceu o Cruzeiro, lá 1 a 0. Cheguei perto do jogador, falando de tal, como é que foi? Como é que vocês estão vendo esse resultado, essa vitória importante? Falei, ó, nós treinemos, concentremos, viajemos, cheguemos, joguemos e empatemos, e ganhamos. Ganhamos. Aí, o Fórum Fleta, está ótimo, não sei falar mais nada, né? Ai, ai. Mas é isso aí. O Raul, você em algum momento teve alguma situação complicada lá no Mineirão? Por exemplo, de ser agredido por alguém? Não, não, nunca. Naquela época não havia isso, né? Acontecia, mas raramente, eu não me lembro de nenhum episódio desse, o grande perigo que eu corri sempre ali é quando eu entrava debaixo do gol, né? Porque ali é perigoso, é perigoso. Outro dia o cara falou pra mim, vamos jogar peladinha? Eu falei, não. Não, só pra brincar no gol. Falei, no gol não se brinca, cara. Nem peladinha. Ali é sério. Jogando sério já é ruim, você imagina. E a camisa amarela foi, que é uma opção sua, você gostou? Não, foi uma necessidade, né? Porque naquela época não havia essas fábricas, né? Esses materiais aí, essas marcas famosas, né? Nós tínhamos a camisa que era comprada. E aí o cruzeiro mandava bordar, mandava colocar número e você jogava um, dois, três anos até ela acabar por completo. Ninguém pedia camisa, ninguém dava camisa. E quando eu fui substituir o goleiro Tonho, que era um goleiro menor que eu, pequenininho, a camisa dele já havia sido usada uns dois, três anos. E ela não entrou em mim. Muito pequenininha. E encolhia aquele material, antigamente encolhia, né? É pesado, né? Então, aí vem o Neco entrando com uma camisa, um moletom amarelo e eu pedi emprestado pra ele. Ele não queria me emprestar. Falei, como é que eu vou voltar pra casa? Falei, não, tá uma minha camisa aqui, então tá, então trocamos. E aí eu coloquei o número de espadra para trás, cortei o matinho de espadra, coloquei o número um atrás, né? Fiz o número um. E aí eu fiquei meio incomodado porque eu tinha um cabelo comprido aqui, né? Aliás, você era Vanderlei. Na CEP, você era Vanderlei. Os caras falaram, isso não vai dar certo. Aí o cara, engraçado sobre isso aí, já pensou se eu trocasse meu nome pra ele, porque tem muita gente que coloca, né? O apelido como sobrenome, eu não entendo isso. Raul Guilherme, prazo de ar. Aí você lê o máximo, né? Daqui a pouco eu troco, se der dinheiro. Então, é, mas, então foi uma necessidade. E acabou, eu usei essa camisa e no outro jogo, no domingo seguinte, o Felício Brandi, é quem foi o responsável por essa, usar as camisas, porque ele acabou mandando fazer, não sei como que ele conseguiu tão rapidamente, e me deu dez camisas, dizendo que a camisa amarela tinha dado sorte e tal. Anos depois, eu até brinquei com ele, ele brincou comigo, dizendo assim, quando eu fui assinar o contrato. Eu pedi uma quantia, ele não me deu, e aí ele falou assim, ô Raul, mas fui eu quem te dei a camisa amarela, você tá jogando bem por causa dela. Ela dá sorte. Eu falei, quer dizer que eu não valho nada? Ele falou, e eu sigo pra quê, presidente? Pra vestir a camisa. Tá certo. Paulinho, eu queria perguntar ao Raul, ele falou da importância, da responsabilidade, de atuar dentro dos paus lá, né Raul? Mas quem que era aquele atacante que você, sempre que você ia pegar, você ficava ainda dobrado, dobrado, com a tensão dobrada. Eu não vou fugir não, da resposta, mas eu vou se, tem uma fileira aí, viu? Tem um monte aí. Eu joguei contra os maiores do mundo, eu peguei o Gerd Miller aqui, o atacante alemão, campeão do mundo. Mas os brasileiros aqui, você pegava mais? Reinaldo, né? Tivemos o Reinaldo aqui que me incomodou uma barbaridade, o Dario também, né? Porque muita gente fala, Dario não é craque, o Dario é craque pra marcar gol, cara, quem marca gol é craque, ele é craque no que sabe fazer, né? O cara é craque em marca gol. Então, o Dario também teve sua importância, né? A meu favor, eu tinha também grandes jogadores, teve um que às vezes não tem tanta, a gente lembra dele, mas como importância, muita gente deixa de lado, que também era um atacante bacana, que preparava muito para os outros, foi o Evaldo, quando teve o Tostão, o Odisseu Lopes, porque naquela época nós jogávamos com quatro atacantes, ou cinco atacantes, né? Natal, o Evaldo, o Tostão e o Tuliveira, né? eram quatro. Era um volante só, né? Tinha um volante só, e olha lá, então são esses atacantes aí. Pois é, cinquenta anos ontem, cinquenta anos fez o Mineirão de tantas histórias, de tantas lembranças, e ontem foi dia de comemorações. Vamos ver como foi esta festa. As comemorações pelos cinquenta anos do Mineirão começaram logo pela manhã, com muito exercício, e uma corrida de cinco quilômetros em torno da esplanada do estádio. Cinco quilômetros, mas é uma prova dura, em torno do Mineirão, a gente sobe, mas eu gostei, gostei mais da vitória, que é a primeira vez que eu corro aqui, no Mineirão é um prazer. Um sábado para reunir toda a família com muitas brincadeiras. Bruna veio com o avô. Legal que as crianças podem brincar, né? Eu acho maravilhoso, porque eu vim, foi inaugurado, o meu pai me trouxe. Agora eu estou trazendo meus netos, então acho que isso é muito importante. Neste painel gigante, neste painel gigante, momentos marcantes da história do estádio, que estão na memória do torcedor. O CAM, Clube Atlético Mineiro, campeão da Libertadores. Tem vários, mas eu acho que o que mais me marcou foi a conquista da Libertadores, em 1997, porque assim, foi um jogo assim, intenso até no final, assim, a gente fez um gol no finalzinho, e fomos bicampeão da Libertadores. Mas tem gente, que sente muita saudade dos velhos tempos. Daqui a bancada antiga, do topeiro antigo, daquela confusão para entrar, era mais gostoso. Hoje ficou muito elitizado. Os 50 anos do gigante da Pampulha, também foram marcados por muitos shows. Beleza, o Mineirão merece toda esta festa, com certeza, festa que vai durante todo o mês de setembro, porque setembro é o mês do aniversário do Mineirão. E aí, Isabela, já tem gente conosco? Tem gente mandando história por aqui também. O João Paulo Correia, falou que a história dele foi esse ano, quando levou o filho Gabriel, de quatro anos, no jogo do Atlético 2, Esporte 1. E a Elaine, de Cachoeirinha, que falou que faz aniversário, no mesmo dia do Mineirão, e que foi muito marcante, a primeira vez que ela foi no gigante, em 97, com público recorde, 133 mil. Verdade. Deixa eu agradecer ao Paulo Henrique Silva, que me mandou esse exemplar, que ainda vai estar nas bancas, não está vindo ainda, será lançado semana que vem. Isto, aqui está ok? Ótimo. Então, muito obrigado pelo livro, tá? Sempre acreditamos, os três anos, que mudaram a história do Atlético, muitas fotos, o prefácio é do técnico Lever Kup, e na contracapa, o nosso Mário Henrique Cacha, um abraço pra todos, depois do intervalo, então, os melhores momentos da vitória, é importante do Galo, com a vitória fora de casa, o empate do Corinthians, a diferença agora, é de apenas cinco pontos, mostramos daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta, meio de campo, aqui pela nossa querida, Rede Minas de Televisão, todos os domingos, às nove horas da noite, e quero saber se você está participando ou não, mas, inclusive, de onde você está mandando, a sua mensagem pra nós, não é Isabela? Isso aí, agora, o Renato Henrique, está dando a opinião, sobre o jogo de hoje, foi uma vitória do Cruzeiro, foi uma ótima vitória do Cruzeiro hoje, mas o jogo às onze horas, é uma covardia para os jogadores, e o Marcos Júnior, tem uma pergunta pro Guiote, Guiote, você acha que o time do Cruzeiro, queria derrubar o Lucha? Não, eu acho que não, não sei, não sei, o futebol a gente já viu muita coisa, sabe de muita coisa, mas mudou, o que mudou da água pro vinho, não tenho a menor dúvida disso, mas não tem elementos, não dá pra você dizer sem ter elementos, pra poder afirmar uma coisa dessa, mas sabe que no futebol, o jogador faz muito isso, eu não acho que iriam derrubar, maquiar Paulinho, uma coisa meio esquisita, eu não vou perguntar isso pro Raul, evidentemente, maquiar uma coisa meio esquisita, porque o time voltou a jogar bola, dentro do jogo, lá em Contra Ponte Preta, a gente não pode afirmar, porque até porque não vive o dia a dia, mas a gente avalia pelos fatos, o que se viu do time do Cruzeiro hoje, foi totalmente diferente dos últimos, dos últimos jogos, todos no comando do Luxemburgo, então, se queriam derrubar, eu não sei, mas aqui tinha alguma coisa, tinha, os jogadores mostraram hoje, que a partir do momento que se trocou o comando, trocou também a atitude do time. O jogador já me confidenciou, alguns já me confidenciaram, e que em outras épocas, eles contribuíam pra derrubar o treinador, não é o caso agora não. Na verdade, o Caril falou isso abertamente, na época do Luxemburgo, no Atlético, ele falou que o jogador, na meia da reunião, levantou e falou, agora a gente não cai mais não. Eu vou falar uma coisa, que o presidente atual do Cruzeiro, o homem que merece o maior respeito e carinho da nossa parte, meu amigo há muitos anos, o doutor Gilvande Pintavares, falou aqui neste programa, ele não quis citar nomes, mas ele disse aqui, o programa aliás, que deu uma repercussão muito grande pro Brasil inteiro, ele disse que alguns jogadores do Cruzeiro, pediram a saída do Marcelo, isso ele falou, ele só não falou o nome de quem. Bom, mais uma por favor. Tem um americano agora, que falou, ano passado o América não subiu por causa da diretoria, será que esse ano vai ser por causa da arbitragem? Não, não é por arbitrar, nem é a diretoria que tá trabalhando, o problema é que o América tá jogando mal, os últimos jogos, tem quatro, cinco jogos que não vencem, porque tá jogando mal, não faz gol, e aí tem nada de diretoria, e nem de arbitragem no caso do América não. Perdeu dois jogos no estado de independência, culpa exclusiva dele, jogou mal, tá jogando mal o América, e como tá muito embolado, e tem muito time chegando, veja que mudaram os integrantes do G4, da segunda divisão, porque o Paes Sandu chegou, o Santa Cruz tá chegando, o Sampaio Correia já chegou, então a América tá correndo um sério risco, de não subir a senhora de novo. Ele teve problema de arbitragem, foi no jogo contra Santa Cruz, é um jogo só, realmente foi lesado no caso do América no lance. Ô Raul, nessas histórias, Raul versus Mineirão, eu acho que até tava presente, esse jogo, se não me engano, já era repórter, você não pegou uma máquina de um fotógrafo, irresponsavelmente, tô chamando a sua atenção aqui, irresponsavelmente, você começou a fotografar o jogo? Não, a máquina era minha, mesmo eu que levei pra trás do gol. Pior ainda, foi um caso pensado então. Tinha justificativa pelo seguinte, nós jogamos aqui, não vou citar o nome em respeito ao adversário, eu já conhecia, havia jogado o primeiro turno, sabia que era um time muito fraco, que não ia uma bola no gol, mais uma vez na minha vida, porque eu tive a felicidade de jogar com um time tão bom, que os caras falam, Raul, vai uma só, tem que pegar, hein? Nelinho Procó, só relembrando essa zaga aí, Nelinho Procó. Ah, teve um monte de times aí, né? O time campeão do Brasil era Raul, Pedro, Paulo, William, não, Raul, Pedro, Paulo, William, Procopo e Neco, Piazzi, Dicel Lopes, Natal, Evaldo, Tostão e Ito Oliveira. Meu Deus do céu, esse foi o primeiro campeão. Depois nós entramos, teve o Roberto Batassa, teve o Eduardo, teve o Joãozinho na ponte esquerda, teve o Nelinho na lateral direita e a zaga mudou muito, tivemos Darcy Menezes, tivemos Moraes, tivemos Vicente, na lateral esquerda tivemos... Tudo você como goleiro? É, tudo eu como goleiro. Vanderlei também, né? Então voltando ao jogo que você fotografou. É, foi um jogo aí, eu falei, não vai nenhuma bola, eu vou ficar lá morrendo de sono quarta-feira à noite, né? E aí eu levei uma máquina, pus do lado, porque ela tinha uma teleobjetiva. Isso, me lembro. E aí eu trazia para ficar vendo o jogo melhor, né? para mais de perto, eu puxava o zoom e ficava vendo o Cruzeiro ganhar, né? Dá show. Fazer gol aí, aí tinha um fotógrafo lá em cima, nas arquibancadas, quando nós estamos vendo algumas imagens aí. Isso. É, aí tinha aí, fotografou, revista Placar, se não me engano, aí ele publicou lá e eu tomei uma multa. Ah, é? É, me multaram. CBD? É, CBD. Aí ele... O detalhe era esse, se podia ficar com a máquina lá também, não podia. Eu não podia, né? Eu deixei a máquina assim atrás do gol, assim. Não, foi um negócio... O técnico quem era? Hein? O técnico, você lembra? O técnico quem era? O Orlando Fantoni não. Orlando Fantoni, Orlando Fantoni. O Orlando Fantoni fazia isso e tudo, né? Não, mas ele não sabia também, ninguém permitiu, eu entrei escondido, porque eu estava, à noite sempre tem aquele sereno úmido e eu levei uma toalha e eu enrolei ela na toalha e os caras pensaram que era para jogar. O senhor te estimou, você era para esconder a máquina. Eu vi isso aí. Foi um deslize na carreira. Foi um deslize na carreira. Mas é melhor do que ter tomado um frango, né? Então, se você perguntar ao torcedor, poxa, faz mal o Raul levar a máquina? Ele fala assim, não faz mal, desde que ele não tome gol. Não tomando gol, está tudo certo. É igual a vitória, a vitória é um santo remédio, você pode tudo, ganhando pode tudo. E as fotos ficaram boas? Hein? As fotos ficaram boas? Ficaram excelentes. Depois a revista Placar quis comprar, não vendia de rato, não é exclusivo. Quem sabe hoje elas tivessem. A única foto tirada de dentro do campo. De dentro do campo naquela época, não. Pegou assim, de frente o outro gol, né? Porque são cento e poucos metros, cento e dez metros. Era, agora encurtou cinco metros, né? Mas ficou muito bacana. Que legal. Paulinho, o Atlético ontem venceu o Vasco, dois a um, ainda há contestação de pênalti, não foi pênalti, etc, o juiz, bandeirinha, parece que mais uma, isso é que eu não entendo, gente. Mais uma vez, colocaram bandeirinha, bandeirando, evidentemente, que era o primeiro jogo dele na Série A, assim como foi aquele que desastrou, desliga de passagem, aqui na Independência. Aí o CBF tá brincando com coisa séria, mas, resumidamente, essa vitória do Galo. É, eu disse aqui na abertura, né? O Atlético venceu, não convenceu, não fez um bom jogo, a gente pode dizer assim. O importante é que o Atlético conquistou os três pontos e com o empate de hoje do Corinthians e Palmeiras, ele reduziu a vantagem. Eu até acho que não são só cinco pontos, eu acho que são cinco pontos, né, a vantagem, que é uma ótima vantagem, são duas rodadas, né, que o Corinthians tem à frente do Atlético, mas o importante foi a vitória, no sentido que agora o Atlético pode colocar a cabeça no lugar, né, deixar um pouquinho de lado essa questão de arbitragem, né, por mais que prejudicou o clube, mas buscar jogar bem novamente, convencer, vencer o Havaí aqui dentro e torcer para que o Grêmio também complique a vida do Corinthians, né, em São Paulo. Com certeza, daqui a pouco eu quero a opinião do Guiotti, mas antes eu quero ver, mostrar para todos nós, que o Atlético não tomou consciência da crise do Vasco da Gama e venceu mais um Carioca no Maracanã. Aliás, time Carioca diante do Atlético, perde, não tem jeito, vamos ver. Pênalti para o Galo, Patrick tabelou com o Lucas Prato e foi derrubado na área. O artilheiro argentino cobrou e marcou o décimo gol dele no Brasileirão. Galo, 1 a 0. O argentino Dátolo recebeu livre e marcou um golaço de fora da área. Atlético, 2 a 0. A equipe carioca diminuiu depois do árbitro marcar um pênalti contestado pelos atleticanos em cima de Bruno Ferreira. Nenê cobrou e marcou o esboço da reação vascaína. Mas não passou disso. Vasco na lanterna, 1, Atlético vice-líder na cola do líder, 2. Ô, Guiotti, o Levi Cúbio dizendo que o atleta não jogou bem. Isso até ele ficar nesse negócio, não jogou bem, um jogou bem, a outra, não jogou bem a terceira, não pode ser campeão. Tem que jogar bem. É, o Atlético tá passando uma fase ruim, né? Ele ficou em 4 rodadas sem vencer, depois voltou a vencer. O jogo de ontem foi ruim. O Atlético atacou duas vezes e conseguiu os dois gols, né? Mas o time não produziu. Quando o meio-campo não ajuda, fica difícil. Ontem, o Giovani Augusto tava muito mal, o Rafael Carioca muito mal, então o Atlético não conseguia construir jogados, o Atlético não chegava pra finalizar. Chegou duas vezes, fez dois gols, muito eficiente, mas no caso, né? Do Vasco, todo mundo espera uma goleada sobre o Vasco. O Vasco é aquele time que você vai jogar contra e você espera a vitória. O Atlético teve certa dificuldade, não mais em função do que do Atlético, não foi? Pelo Vasco. Mas no caso, como você vem de uma semana tumultuada, aquela derrota pro Atlético Paranaense, né? Com a participação da arbitragem, então foi uma vitória pra dar uma tranquilidade, né? Pro ambiente, deixar o clima mais tranquilo. Agora, o Levy tem que conversar com os jogadores. Tem que parar de reclamar da arbitragem, porque a arbitragem tem errado contra o Atlético, tem, mas o time também tem errado muitos gols e tem jogado mal, né? O Guilherme, eu quero aproveitar aqui pra dar uma chamada de atenção, se me permitem, né? A grosseria do termo, dos dirigentes do futebol brasileiro, porque a exceção do Cruzeiro, e antes até da Ponte Preta, mas agora a Ponte Preta tá reclamando, que ele tá até pedindo anulação do jogo contra o Cruzeiro, não vai conseguir, evidentemente. Mas fica todo mundo, nhenhenhen, falando aqui, falando ali, dando declaração, aparecendo, mas ninguém toma providência efetiva. O que que é isso? Reunir esses prejudicados, vamos dizer assim, entre aspas, e todos marcaram uma reunião lá na CBF e chamaram a atenção. Olha, os juízes estão errando, né? Uns acham que é de propósito pra ajudar o Corinthians, mas fica e deixa de falar muito, gente, e vamos agir. os presidentes de Atlético, de Cruzeiro, do América, e os presidentes dos outros clubes do América até foi lá. O Alencarzinho foi lá e peitou. O Atlético foi também na outra rodada, eles pegam, colocam um auxiliar que nunca pisou na Série A. Na verdade, a punição, por exemplo, o auxiliar que foi punido no meio de semana aqui no jogo do Atlético, ele não foi punido, porque ele foi escalado pra esse final de semana no jogo da Série C. Isso não é uma punição, ele trabalhou, né? E no caso, Orlando, os clubes, eu acho que precisam do seguinte, a Atlético e Cruzeiro sofrem no Brasileiro o que os clubes do interior sofrem no Campeonato Mineiro. Né? Então, assim, é claro, com o Corinthians, com o Flamengo, não adianta reclamar o Atlético e Cruzeiro se não há uma união, mas uma união verdadeira, porque o Cruzeiro só vai reclamar do Corinthians a hora que for prejudicado. O Atlético só vai reclamar do Corinthians a hora que for prejudicado. Então, não adianta, porque assim fica muito fácil. É verdade. Porque quando é beneficiado, ninguém fala nada, quando é prejudicado, existia todo mundo. Faço parte, como diz o Oito. A questão da arbitragem é que ela é um bico, né? Eu tenho um... Eu sigo uma regra, diretriz, que eu não consigo admitir quem não é profissional do ramo execute o trabalho. Né? Então, é... Eles são... Fazem bico, o cara é... Ou ele trabalha não sei aonde lá, então, isso aí tem que ter uma remuneração melhor, eles têm que ter o tempo total para o futebol, dedicação, treinamentos, horário para isso. Quer dizer, não se faz isso em parte nenhuma desse nosso planeta. Quer dizer, não se tem isso aí. Então, você também não pode exigir muito, porque os caras são... Mas como você não vai exigir se você investe 200 milhões de reais por ano num time de futebol e paga 4 mil reais para um juiz e ela decidir o jogo? Pois é, então. Não pode. Decidir um campeonato? O cara tem que, sabe, ser bem remunerado, tem que cobrar dele o treinamento, o estado físico dele em condições de jogar. É um pequeno profissionista, um comprador físico, fisiologista, tem que levantar a ficha do bichinho, já está tudo certo, a ficha, né, como é que está, como é o antecedente, tem que ver tudo isso aí. Então, o profissional, como o Mago está falando, milhares, milhões de euros, dólares e reais, é uma fortuna incalculável aí para você colocar uma pessoa para... Desqualificada, né, sim. Desqualificada, despreparada. Alguns até são professores de educação física hoje em dia, né, mas... Mas não resolve, né? É, até acho que, assim, é uma das coisas que a gente tem que discutir melhor, isso, dá até um programa para discutir isso, né? Ele tem que ficar no hotel de categoria do jogador. Não, mas ele está aí, eu acho que eu vejo o seguinte, olha só, hoje a gente tem vários professores de educação física capitana, hoje, acho que até na CBF, acredito que seja pré-requisito o hábito de ser bombado hoje para ser hábito de futebol. Porque o que tem de hábito bombado hoje em campo, não sei se é para impor respeito diante do jogador, o que que é, mas hoje o que tem de hábito com braço desse tamanho aqui não é brincadeira, né? Mas a intenção, por exemplo, em relação às regras, por exemplo, a gente vê algumas coisas, falta de critério total Bom, daqui a pouquinho, tudo do Cruzeiro, hein? Essa vitória é brilhante, espetacular hoje, daqui a pouquinho. Fiquem ligados mais um pouquinho conosco aqui, antes de chamarmos esses melhores momentos da vitória do Cruzeiro. Raul, qual, qual inimigo você fez, vamos dizer assim, quem é a pessoa, talvez não queira citar o nome, mas você tem inimigos, enfim, dessas histórias suas do Mineirão, dos seus jogos, e qual foi o seu maior, qual é o seu maior amigo nessa história sua, como jogador de futebol no Mineirão? Não, eu, se eu tiver inimigo, eu não conheço, não, não ouvi falar, eu não tenho inimigos, pelo menos, aparentemente, nunca tive, eu tive adversário. Você nunca brigou em nenhum jogo do Cruzeiro? nada, nem com juízo, eu nunca, eu tomei, eu tomei um cartão amarelo em toda a minha vida, porque eu defendi um pênalti aqui na Copa Libertadores contra o River Plate, se não me engano, do Mário Kempis, que foi campeão do mundo, eu defendi um pênalti, saltei pra comemorar e me dependurei na trave. Então, ele me deu um cartão amarelo por causa daquilo ali. Eu nunca tive, aliás, na época, todos esses jogadores aí, independentemente de clube, são todos meus amigos até hoje, a gente, no campo, havia gozação, mas você, a gente, eu nunca vi como inimigos, a gente nos, víamos como, como adversários. E depois, que paramos de jogar futebol, da imprensa toda, você testemunha disso, ex-jogadores, até os torcedores, os atleticanos aí que vêm, olha, eu sou atleticano, eu até brinco com eles, mas eu não tenho culpa disso, eu gosto de você e tal, então, eu não tenho, eu tenho só, eu tenho amigos aí. Com o Reinaldo, nunca houve nenhum problema? Não, não, nunca. Aliás, o Reinaldo, só uma vez, que ele me sacanilou. não, 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 sacanilou, foi uma, nós fomos entregar um troféu, Tele Santana aí, né, e aí subimos no palco para entregar para o artilheiro da competição o troféu, um teatro ali, onde era a Rádio Guarani, ali o oeste, é a Rádio Guarani, e aí o apresentador disse assim, nós dois no palco, eu, teatro cheio, e aí Reinaldo, fez muitos gols no Raul? Ele falou, ih, fiz um montão, e o cara, não me deixou falar, eu fiquei só ouvindo que ele fez um montão de gols, aí eu tomei o microfone e falei, espera aí, ele fez os gols e eu fiquei com os títulos, então foi uma boa troca. Não, mas eu estou contando com brincadeira, meu amigo, são todos meus amigos, a gente tem essas coisinhas de brincadeira, mas são brincadeiras sadias, que não, não, mas não tem inimigos. Reinaldo, hoje está nos Estados Unidos, nós tentamos falar também com o Bugler, que foi autor do primeiro gol, no Mineirão, também está na América, está nos Estados Unidos, não pôde participar conosco. Mas, deixa eu mandar um abraço aqui, gente, para o Ronaldo, é um senhor que eu conheci ontem, lá no prédio em que eu moro, que foi um momento, assim, de muita emoção, porque ele nunca tinha visto uma pessoa de televisão perto, né, e quando ele me reconheceu, me viu, ele praticamente pulou em mim, para me dar um abraço, e começou a chorar. A emoção dele foi muito grande, por estar vendo de perto, poder, né, tocar numa pessoa que trabalha em televisão, eu fiquei muito emocionado, como estou agora, ele também, e para mim, representou muito, porque aumenta muito a nossa responsabilidade, principalmente no que diz respeito, ao respeito ao torcedor, ao telespectador, viu, senhor Ronaldo? Muito obrigado pelo seu carinho. Então, daqui a pouquinho, nós vamos ver tudo do Cruzeiro, que hoje, no melhor público do ano, o Cruzeiro venceu a segunda seguida, depois da saída do técnico, Vanderlei do Xemburgo. É já já, a gente está de volta. Muito bem, estamos de volta, então, com o nosso meio de campo, e mais uma vez, hora, a nossa simpática e bonita, companheira de trabalho, aquele meio de campo. Vamos lá. Isabela. Isso aí. Isabela Folsta. Folsta. Arlindo Januário, de Contagem, falou, o Atlético precisa de um atacante, de alta velocidade urgente, e renovação na zaga, no lugar de Leonardo Silva, com todo respeito ao Léo. Ok. Tem mais aqui. Vamos mais um, então. Meu nome é Marco, sou americano, e acho legal lembrar, a Sulminas vencida pelo Coelho, em cima do Cruzeiro, e o jogo do sorteio de empregos. Ok, tem belas ocasiões do América, na Sulminas, que pode voltar, mas não se sabe se o América vai estar nela, não é, Guilherme? É, tem que ter a composição aí, né? Tem que ter a composição. Mais um, por favor? Para finalizar, tem uma pergunta para o Raul, do Newton, no Newton Barro Castelo. Raul, por que todos os goleiros do mundo sabem que há chance de esperar o cobrador bater e pular, depois, para defender o pênalti, ainda a maioria dos goleiros escolhem o canto e pulam? É, não tem, não é bem uma maioria, e não tem assim uma, uma pesquisa que nos mostre que, que isso acontece. Agora, existem alguns que escolhem o canto, falam, eu vou para cá e acabou, né? E, existem aqueles que são, que tem, nós chamamos, tecnicamente aí, tem explosão, o cara parte muito rápido, como uma bala. Esse pode se dar o luxo de esperar um tempo maior, até a chegada dele em cima da bola, para ir exatamente onde a bola vai. A possibilidade de pegar é muito pequena. Eu acho que, adivinhando, se você acertar o canto, você ganha um tempo, você chega lá muito mais rápido, mas aí o cara pode bater no meio, e aí você vai lá para o canto e ela entra no meio. Então, é meio complicado isso. O ideal seria você estar super bem preparado, ter uma, uma condição de explosão, de partir rápido para a bola, e esperar a cobrança, né? É a penalidade máxima, o nome já diz, né? Então, o pênalti não é sorte, olha, pode ser sorte, eu escolhi o canto para o goleiro, eu escolhi o canto certo, eu tive sorte, mas aí também tem um pouco de capacidade, não basta só ir para o canto, você tem que ter toda uma técnica para defender. E para o cobrador, quem está batendo, não é sorte, não é mesmo, o cara tem que saber, tem que ter equilíbrio emocional, está sabendo, porque treinar pênalti durante a semana, não tem muito segredo não, durante o jogo com o peso da torcida, aí é complicado. O Guiotti, isso vale mais para você do que para o Paulinho, que Paulinho, você trabalhou no Mineirão Antigo? Pouco, né Paulinho? Trabalhei, mas pouco tempo, né? É, uns quatro anos, mais ou menos. O Mineirão de hoje, ele está perfeito, completo, o que que falta? O Mineirão passado era melhor? O Mineirão do passado era melhor? Não, eu acho que tudo tem que evoluir, né? O futebol evoluiu muito, o material esportivo evoluiu, eu acho que a própria, os equipamentos esportivos têm que evoluir, eu acho que está no padrão FIFA, está no padrão Copa do Mundo, eu acho que está bem melhor, e atende a segurança, o conforto, a tranquilidade do torcedor, tem câmera para todos os lados, cadeira mais confortável, eu continuo, eu sou adepto do bilhete numerado, eu acho que tem que ter cadeira numerada no Mineirão, você tem que chegar e sentar na cadeira que você comprou. Muito bem, então vamos ver na estreia do técnico Mano Menezes, o protagonista foi o William, depois de ficar 15 dias sem marcar, 156 dias, e quantos jogos que ele jogava com o Luxemburgo? Ah, tinha muito tempo. Uns 5 ou 6 jogos, por aí, no mínimo, mas enfim, na goleada celeste, o homem do bigode, marcou 4 gols, gente, vamos acompanhar. Quase 40 mil torcedores, foram apoiar a estreia do novo comandante, na manhã deste domingo, e logo no início da partida, Mano Menezes viu o Cruzeiro abrir o placar. Depois da cobrança de lateral, a zaga do Figueira cortou mal, William matou do peito e bateu cruzado, Cruzeiro 1 a 0. Vinícius Araújo recebeu livre e poderia ampliar, mas Alex Muralha não deixou. William de novo, o atacante recebeu a bola em velocidade, cortou para o meio e finalizou para o fundo da rede catarinense. Cruzeiro 2 a 0. Já no segundo tempo, o time azul seguiu no ataque. Por pouco, o garoto Alano não ampliou, depois de uma boa troca de passes do ataque celeste. Logo em seguida, pressão na saída de bola do Figueirense. Ceará encontrou Vinícius Araújo, que driblou 2 e bateu no cantinho, para fora. Mas o jovem atacante cruzeirense fez o dele. Depois do cruzamento de Williams, Vinícius Araújo, de cabeça, fez 3 a 0. Goleada. Numa bobeada da defesa do Cruzeiro, o Figueirense diminuiu com Marquinhos Pedroso. Mas o dia foi dele. William do Bigode recebeu um presente de Marquinhos e fuzilou para marcar o quarto gol cruzeirense. E o quinto? De quem foi? Outra vez ele. William de novo. O atacante recebeu livre na pequena área e bateu com frieza. Cruzeiro 5, Figueirense 1. É lógico que nós não fizemos muitas coisas. O que eu fiz, me disse a eles que ia fazer, é que vinha para encontrar uma maneira para a equipe jogar, que desse tranquilidade aos jogadores, que a produção de dentro do campo ia valer exatamente para a continuidade deles em campo. Acho que temos que ressaltar e elogiar muito o nosso torcedor, que colocou 40 mil pessoas no Mineirão num domingo, às 11 horas da manhã. Já havia assistido pela televisão os últimos minutos do jogo contra o Santos e tinha ficado encantado com a torcida porque era um momento de alinhamento com o time, mesmo na dificuldade. e hoje a gente fica mais feliz porque conseguiu retribuir para ela aquilo que ela merece ver do Cruzeiro. É uma equipe que nos dois últimos anos jogou o melhor futebol do Brasil e eu tenho certeza que os jogadores estavam com muita saudade de jogar bem de novo e conseguiram fazer isso. E o mérito, sem dúvida nenhuma, é deles. Só as vitórias podem dar a confiança que a equipe havia perdido. Você pode jogar bem, você pode tudo no futebol, mas se não vencer não adianta. Você é Flamengo? Bom, o próximo jogo do Cruzeiro é contra o Flamengo. É um Flamengo que jogou onde foi ídolo também o nosso Raul. Boas lembranças do Flamengo também, né Raul? Subiu bastante, né? Subiu. Agora nessas últimas rodadas ganhando, né? Vai ser um grande confronto o Cruzeiro também inspirado como nós vimos, né? Exatamente. O Cruzeiro tem o Flamengo quinta e o Atlético domingo. E o Atlético domingo, né? O Flamengo tem jogadores importantes. Perdeu o Massaraújo, o Canteiros, os dois eram titulares agora no meio campo. Repete aí, jogador importante o Massaraújo. É, tem feito bons jogos, né Guiotti? Tem feito bons jogos na equipe do Flamengo. O Massaraújo, o Canteiros e também o Everton foi expulso hoje que também é um jogador que é bem útil no time do Flamengo. Eu acho que vale a pena relembrar rapidamente, Guiotti, a gente até abordou esse assunto. Por que que esse futebol do Cruzeiro mudou de repente? Porque não tem bom no Mano ainda, tem? Não, ainda não dá. Não dá. O próprio Mano reconheceu que não tem. Eu acho o seguinte, olha, o Cruzeiro sempre teve bons jogadores. Apesar da fase estar ruim com o Marcelo, com o Luxemburgo, bons jogadores tinham de qualidade, só que não estavam jogando. Então, quando, é fundamental pra mim, quando os laterais jogam bem, o time geralmente anda. E o Pará entrou muito bem na esquerda, o Ceará passou a jogar bem e a armação dos três volantes do Cruzeiro pra mim me agradou muito. Acho que foi fundamental pra vitória hoje. Porque o Henrique passou a ficar centralizado saindo com a bola, o Cabral foi pela esquerda, o Williams foi pela direita, né? Como opção de ataque e voltando pra ajudar. E a meninada que fica lá na frente, o Alano voltava muito pra ajudar também, né? Então, acho que essa armação do meu campo do Cruzeiro com o apoio dos laterais fez com que o time tivesse mais posto de bola, mais toque de bola e a calma do Cruzeiro. O Cruzeiro, quando tentava chegar na área do Figueirense, tinha dificuldade, fazia todo o trabalho de volta. Jogava a bola lá atrás e dava a volta. Então, trabalhou com calma. Você trabalha com calma e a movimentação, né? Veja que o William, ele aparece pra marcar sempre livre. Por quê? Porque ele movimentou muito. É verdade. Mas, no próximo domingo, então, conforme foi citado, nós vamos ter o clássico. Você tem saudade do Mineirão dividido? Pois é, esse tema, mais uma vez, saiu dos gramados e chegou na Assembleia Legislativa. Um projeto do deputado Anselmo Domingos, do PTC, quer que os ingressos sejam para todas as torcidas nas partidas entre América, Atlético e Cruzeiro, sejam divididos ao meio. Vamos ver. Nós entendemos que a torcida dividida, principalmente nos clássicos, é uma coisa que deveria voltar, né? Nós tínhamos isso. Antigamente, era um ambiente muito positivo, muito gostoso. As torcidas manifestavam. A disputa era de torcida, era de som, de vibração. E hoje, infelizmente, a gente tem uma disputa para quem leva menos. Então, um time, às vezes, dificulta o acesso da outra torcida, que pode levar 10%. Nós não concordamos com isso e achamos que é necessário esse debate. Ok. Mandar um abraço aqui para o Itamar Almeida, nosso amigo lá do Cruzeiro, Frederico Carneiro. Quero registrar aqui uma crítica ao Alano, jogador do Cruzeiro. Eu acho que o rapaz é um jovem ainda, sabe muito de bola, mas tem que parar de prender bola, vai aqui, um pitaco, né? Como diz o outro. Muito novo, né? E o Vinícius Araújo também, para quem se quer ser titular. Fica perdendo gol desse jeito, o Araújo. Vinícius Araújo, toma cuidado. Raul, essa divisão de torcida, você que jogou com cento e vinte, cento e trinta, cento e poucos mil torcedores, agora chega lá e sessenta, cinquenta e poucos. Engraçado que às vezes eles falam assim, vinte mil pessoas, pô, a casa cheia, né? Isso era público de teatro no meu tempo. Sim, eu tenho o ginásio Tesourinha lá em Porto Alegre, cabe dezenove mil, uma coisa assim, né? O último jogo que eu joguei em Maracanã tinha cento e sessenta e quatro mil, cento e sessenta e três mil pagantes, né? É claro, os estádios encolheram, não tem como, né? Bom, o ideal é polêmico, o negócio, você tem que analisar sobre dois aspectos, a questão da segurança, né? Por causa da violência aí, mas se não houvesse problema nenhum, é claro que qualquer tipo de torcedor, não é as duas torcidas, com presença de torcedor de outros tipos, que acontecia muito, por exemplo, vim aqui jogar Atlético e Cruzeiro, o pessoal do Vila Nova vinha ver, porque tinha bons jogadores, ele queria ver o espetáculo, né? Não é só torcedor do Atlético e só torcedor do Cruzeiro, não, quem quer assistir, que compra o ingresso e tem o direito de assisti-lo, né? Eu acho que tem que ser dividido de novo, porque já estava tudo resolvido, o Atlético ia pelo Antônio Carlos, o Cruzeiro pelo Catalão, uma ficava de um lado, outra ficava de outro, ficava aquele espaço muito grande no meio, que também era o erro, tem que deixar um espaço menor, né? Eu acho que dá pra você dividir os ingressos, as pessoas têm que saber que são civilizadas, tem que acertar com a Minas Arena, a gente sabe que não é questão só de segurança, então, por exemplo, a gente sabe que o Atlético tem uma, ainda, vamos dizer assim, chega a ser um imbróglio, mas tem, faça-se resolver com a Minas Arena, agora tem que deixar de lado um pouquinho, essa questão extra-campo, e pensar um pouco mais no torcedor, o clássico Atlético-Cruzeiro com torcedor dividido, é muito mais legal, é muito mais prazeroso pro jogador, pro torcedor, pra todo mundo, né? Ok, vamos agora então aos gols da vigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo, dois a zero no Internacional, já estamos vendo aí, os gols de Michel Bastos e Rogério. E o São Paulo todo reserva quase, hein? É, o São Paulo fez um bom jogo. Fez um bom jogo, é verdade. Mas Rogério foi, o primeiro gol, ele estreou ontem. É o Michel Bastos, jogada do Ganso. Jogada do Ganso, sempre aparecendo bem no São Paulo. O Ganso voltou a jogar bola. Ok. Esse é o gol, não é? É, esse é o gol de mão, né? Exatamente, o gol irregular. É, o gol irregular, foi o Ricardo Marques Ribeiro que apitou o jogo. O Mineirão, Mineiro aqui, né? Mineiro. Ricardo Marques. Esse primeiro lance aí foi mal. Aí teve um pênalti que ele viu difícil de se ver, ele viu o pênalti. Aí já, Flamengo três. É o mesmo jogo, Fluminense um. Fluminense um. Aí o Gia fez o gol pro Fluminense. e depois um outro gol, esse aí tava impedido também, o Paulinho. Não nesse lance do gol, no lance anterior. Aí o Goiás e Grêmio. Essa é Curitiba. Curitiba aí. Curitiba e Avaí. É, dois a zero. Dois gols. Para o Curitiba, fora de casa, Avaí que é o próximo adversário do Atlético. dois gols do Henrique. Bem franco. O técnico de Curitiba tá tirando Curitiba lá de baixo. Tá lá embaixo, começou a subir de novo. Seu subiu Curitiba. Muito bem. Vamos, daqui a pouco eu quero ver a classificação, fazer mais uma pergunta pro Raul aqui. Raul, futebol do passado, futebol do presente. Pode parecer bobo essa pergunta, chata, mas pra quem conhece como você, que vive até hoje do futebol, qual é a comparação? Ah, o futebol mudou muito, bem rapidinho. A velocidade, né, em 1970, quem correu mais numa Copa do Mundo percorreu mais, percorreu três quilômetros. Hoje o cara percorre doze quilômetros nesses noventa e poucos minutos que tem de jogo. Então, a diferença, pra ser bem simples, a diferença entre o futebol que eu joguei e o futebol atual é que nós éramos jogadores de futebol, com uma exceção só, que era o Pelé, que era um atleta. E hoje todos são atletas, independentemente da qualidade dele. Ele tá super bem preparado. Ok, vamos à classificação, põe na tela por gentileza, vamos acompanhar com os nossos amigos que estão em casa. O Corinthians continua com o primeiro colocado, agora tem cinquenta pontos, em segundo o Atlético quarenta e cinco, em terceiro o Grêmio quarenta e quatro, apertando o galo e apertando também o Corinthians. Em quarto, São Paulo, com a vitória de hoje, foi a trinta e oito. Em quinto, o Atlético Paranaense, trinta e sete. Flamengo é o sexto, tá subindo, trinta e cinco. Palmeiras é o sétimo, também trinta e cinco. Em oitavo, o Santos, trinta e quatro pontos. Em nono, o Fluminense, trinta e três. Em décimo, o Esporte também, com trinta e três pontos. Virando a página, Internacional, décimo primeiro colocado, trinta e um. Em décimo segundo, o Chapecoense vinte e nove. Em décimo terceiro, ganhou duas posições hoje, Cruzeiro com vinte e oito. Em décimo quarto, a Ponte Preta vinte e oito. Em décimo quinto, o Figueirense vinte e seis. Em décimo sexto, o Coritiba vinte e seis. Em décimo sétimo, o Goiás, com vinte e cinco. Décimo oitavo, vai vinte e três. Joinville ao décimo nono, com vinte e um. E o último colocado, literalmente, vai cair pra segunda divisão, de novo, o Vascão da Gama, com treze pontos. Muito bem, chegamos ao final do programa. Que pena, tava muito bom. É? Boa sorte, felicidade. Obrigado. Espero contar com você mais vezes aqui. Tudo bem, amigo. Obrigado, Paulo Zerido. Valeu, Ana. Obrigado, Marcos. Ótimo, um abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço, minha gente. Domingo, nove da noite, seremos de volta, se Deus quiser. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.